Vamos lá fazer mais um videozinho, vamos começar mais uma novelinha para macho, canal clandestino de channel cambada, tamo aí mais uma vez com vocês e diretamente da terra da rainha, dando aquela, injetando aquela adrenalina da galera assim, japona, daquele modelo né, saindo aqui, vamos tirar o pisca alerta, porque já não serve mais, tamo aí carregado aí com congelados, frozen. O papel tá escrito frozen, só falta a menininha lá do cabelo lá que faz o gelo né, frozen, menos 23, tá marcando lá na geladeira lá né, 15 minutos com clandestino, não é nóis, vídeo sem edição, realidade não é crua, tamo saindo aqui do Morrison's, vamos fazer duas entregas, hoje não sei que milagre que foi e eles deram só duas né, e não é em Londres hoje, Hoje nós vamos lá pra baixo lá, esse aí é o cubano lá, o peruano, o me chama lá o boliviano não, o colombiano, é o amigo do imundiça. Fiquei duas horas parado aí esperando pra sair a carga, tava lendo lá um pouco dos comentários lá de vocês lá e tudo mais né, no aplicativo do Youtubes. Aí eu pensei assim ó, vamos gravar um vídeo só pra dar aquela injeção de otimismo em quem tá precisando, isso é uma coisa que chega da piniqueira velho, nossa senhora, chega a pinicar velho, da coceira de mim. É aquela falta de, falta de otimismo na pessoa né, ah quem dera se eu tivesse aí, ah quem dera se eu tivesse no caminhão, ah quem dera se eu fosse isso, ah quem dera se eu fosse aquilo. E fica só no ah quem dera né, ah quem dera, ah quem dera, ah quem dera, puta que pariu. O que que tá faltando aí pra, pra deixar esse ah de quem dera e pra fazer o trem, colocar o trem pra render mesmo e botar aqueles sonhos pra virar projeto e virar realidade, o que que tá faltando? O que que falta aí nessa, nessa cabecinha aí que, que fica assistindo vídeo e falando ah quem dera, ah quem dera e não põe um trem pra render logo. Comenta aí pra nós aí, conta pra nós aí, o que que tá faltando nessa vida aí que, pra deixar de ah quem dera. Falar, agora sim, agora tá rendendo. Porque fácil não tem nada fácil nessa merda de mundo né, porque o mundo é complicado né, viver não é fácil. Não tem nada de fácil. Eu vejo vários aí, porra, ah quem dera, ah se, ah se, ah se. Caralho é, vamos tirar as bolas pra fora e vamos botar um negócio pra render, oi. Eu acho que é pior a pessoa viver com remorso lá de ficar naquela coisa se eu tivesse feito. Do que fazer, né, errar né, talvez pode errar, mas pelo menos você tentou. Eu fui lá, tentei, deu errado né, tomei meu tombo, fui lá né, bati, tirei a poeira que eu caí, tomei meu tombo, mas eu tentei. Do que ficar lá pensando, ah se, ah se, ah, 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 é tipo, sei lá, uma chorada. Ah, mas sim, mas se, mas se. Ah, mas quem dera, ah, mas assim. Pô, vai lá e tenta caralho, quer ser isso, quer ser aquilo, quer fazer uma coisa, quer fazer outra, tenta porra. Vai lá, quebra a cabeça, que se tiver quebrar a cara, quebra a cara também, que problema que tem? Qual que é o problema de errar? Eu comprei um livrinho aí daqueles, de uma libra né, só que o livrinho é bem interessante né, como ter sucesso na vida. Tinha pra vender no pau mano. E tinha uma partezinha, bem no começo do livrinho, do livro né, um livrinho meio pequenininho assim, daqueles de colocar no bolso né. Só que já sabe aqueles livrinho que a gente vê assim, que a gente não dá porra nenhuma pra eles, e o trem é interessante, quando você começa a ler o negócio é interessante pra caramba né. Já bem no começo né, já tá bem escrito assim, lembre-se, que as grandes pessoas de sucesso na vida, faliram pelo menos 10 vezes né. Aí usou alguns exemplos lá, como Steve Jobs, usou aquele do Walt Disney, entre outros né. Pessoas que né, tiveram aí um grande nome no mundo aí, a grande marca, mas só foram pessoas que, de grande sucesso né, e faliram um monte de vezes né. Aí a pessoa fica aí chorando, não querendo falir, com medo de errar. Né, não dá o primeiro passo, porque ah, sei lá o que pode acontecer né, então. O mais foda, é o medo do desconhecido né, a mesma coisa como trocar de trabalho né. Um exemplo, vou dar um exemplo bem prático né, a Itália. O clássico italiano, é aquele que quando entra na empresa, ele morre dentro dela, ele não sai dentro dela de jeito nenhum. Ainda mais se for uma empresa razoavelmente boa, ele entra, meu amigo, ele vai morrer ali dentro, ele não sai de lá. Principalmente os italianos antigos, os jovens agora um pouco menos, porque com a crise e tudo mais, então o cara entra num trabalho aqui, a empresa fala, ele sai dali e entra em outra né. Mas a mentalidade do clássico italiano, principalmente aqueles mais antigos, principalmente o italiano da minha idade né, vamos falar assim né, uns 30 anos aí mais ou menos. É aquele que entra dentro da empresa, meu amigo, ele não sai dali mais nunca. Porque pra ele o trabalho fixo, o trabalho isso, o trabalho aquilo é importante, porque o contrato e isso também. O cara faz um trabalho de bosta, mas ele fica lá dentro porque, tipo assim, ele acomoda ali e acabou, ele não sai da zona de conforto. E fica sonhando, fica se, se, ah ó, parece ser uma oportunidade boa hein, né, teve uma oferta boa de trabalho, aí fica se, é, mas isso aqui é seguro, aquilo ali eu não sei. Tipo assim, o medo do desconhecido, o medo de trocar o que tá na mão ali, que ele vê que tá certo, que ele vê que tá certo, porque, entre aspas né. Porque as vezes um trabalho, uma questão do trabalho e a pessoa tá aqui hoje, chega amanhã, dá um problema na empresa e o cara pega e te põe na rua. Pronto, já não é seguro mais. Por trocar aquilo pelo desconhecido né, né, arriscar né, se entrar num jogo ali, vamos lá né. E aí é foda, aí você vê pessoas né, que chegam a certa idade, fica, idade fica ali, é, talvez se eu tivesse feito aquilo ali, talvez tenha mudado. É, se minha mãe fosse lésbica e meu pai gay, eu não tinha nascido né. É, se isso, se aquilo, se aquilo, vai lá e enfia a cara caralho. Ah, você já dirigiu no Brasil? Não, nunca dirigi no Brasil né, eu tirei carteira, eu tirei tudo aqui. Eu quando eu tirei a carteira de caminhão, pra dar um exemplo pra vocês, eu tinha acabado de ser despedido. Meu patrão tinha me botado na rua, porque eu trabalhava numa adega né, fala adega em português né, era uma cantina né, de vinho né, lá na Itália. E tava tudo certo né, tava né, tipo assim, é um trabalho que era interessante, eu não gostava, porque era trancado dentro de uma, de um quadrado ali. E aquele ali me, tipo assim, me dá, me dá ânsia né, me dá ansiedade aquele ali. Mas era um trabalho seguro, que tinha um contrato e tudo mais. Chegou a crise em 2008 ali, 2009, que né, que estourou nos Estados Unidos e arrastou aqui pra Europa e fodeu com todo mundo. E do que era certo, não ficou certo mais, o cara chegou de uma hora pra outra e me pôs pra rua. Pronto. Perdi o trabalho. E eu perdi o trabalho dia 1º de maio, dia do trabalhador né, o presente do dia do trabalhador né. Foi o dia 1º de maio, 2009, mulher grávida, tinha apenas lá arrumado a casa lá né, financiamento de casa e tudo mais. O cara me vem com essa surpresa e me dá lá a demissão. Me joga na rua como se fosse um saco de lixo. E todo mundo falando né, vai lá, fala pra ele, explica a situação né, e eu fui lá, explica a situação pro cara. Cara, eu tenho mulher grávida, a gente pegou casa agora, tem que pagar financiamento de casa, pelo amor de Deus né, faz isso não. O cara olha pra minha cara e fala, eu sei resolver os problemas da minha família, se você não sabe resolver o problema da sua, não é um problema meu. Tipo assim, além de ter tomado um chute no saco, um chute na bunda, o cara ainda te dá uma paulada dessa assim, uma paulada de moralidade na cara da pessoa que acaba com ela né. Você puta merda né, agora eu tô ferrado. O acerto todinho que eu peguei, todo hein, todo, todo o acerto que eu peguei, eu fiquei sem nenhum puto entregando, aí tipo voltar a entregar pizza né, que o dinheiro da pizza não é que dá pro cara sobreviver. Ou melhor, eles sobrevivem, mas né, tipo assim, é pouco né, não é um salário certo, tem dia que você faz uma merrequinha a mais, tem dia que você faz uma merrequinha a menos, tem dia que você nem precisa ir porque o trabalho não tem. Então tipo assim, não tinha contrato, tinha nada, era um trabalho de bosta, era um quebra galho né, vamos falar assim, eu fiz por muitos anos, mas era um quebra galho, não era um trabalho. Tive que eu voltar a entregar pizza, e todo o salário que eu, o acerto né, que a empresa tinha me dado, eu investi tudo nisso aqui. Tipo assim, eu joguei tudo por tudo, ou dá certo ou não dá certo né, e fiquei sem nada, e do dia 1º de maio até novembro, olha só o tanto de meses passou que eu não consegui arrumar trabalho lugar nenhum, porque aí a crise apertou feia mesmo, fiquei lá, batendo de porta em porta, procurando, só entregando pizza, procurando trabalho, tinha tirado as carteiras tudo, com carteira na mão, mas não arrumava nada. Mas entanto eu já tinha as carteiras né, tirei as carteiras, e o primeiro trabalho foi aparecer com furgãozinho, no final de 2009 né, tipo assim, quase um ano depois né, nove meses depois né, quase. Foi quando é pra ser o primeiro trabalho de furgão, depois um caminhãozinho, depois isso, depois aquilo, depois aquele ali né, tipo assim, se eu tivesse, deixa eu abaixar aqui a temperatura, porque senão vai ficar quente demais. Se eu tivesse ficado só no C, ah C, ah C, ah quem dera, ah quem dera se eu fosse caminhoneiro né, e naquela época os caminhoneiros pegavam, ganhavam bem pra caralho né. Se eu tivesse ficado só no C, ah C, ah C, não tava dirigindo caminhão hoje, porque eu ia ficar com medo de gastar aquele dinheiro, talvez ia ter outras dívidas, outras coisas, então tipo assim, eu já fiz conta que aquele dinheiro eu não tinha né, porque o dia que eu peguei lá, eu peguei e joguei tudo nas carteiras. E fui lá e meti as caras né, estudando sozinho né, sem passar em autoescola nem nada, e metendo nas caras, estudando, estudando, estudando né, pra tirar essas carteiras. Já, tipo assim, plantando agora pra colher no futuro amanhã Se eu tivesse ficado no C, que é aquilo que eu tô falando Aquilo que é o motivo do vídeo Eu não tinha feito nada Eu tava parado lá até hoje enxugando garrafa de vinho Ou sei lá o que eu poderia estar fazendo E não ia estar onde eu estou hoje Então o C não serve Serve vou lá fazer Vou lá arrebentar a mesa e vou conquistar Nasci pra ser conquistador e eu vou lá conquistar Então não é que você assistiu o vídeo meu e pensa Ah, o cara já tá bom, o cara já tá aí Não, mas teve um percurso, teve uma escada pra subir Teve pedra por pedra juntada ali Tombo em cima de tombo Ralado nos joelhos e tudo mais Aí que você vai lá e levanta de novo e vai lá quebrar na cabeça Pra chegar onde ainda Ainda não cheguei onde eu quero chegar Mas nós estamos trabalhando pra chegar lá ainda Então não é o C É o vou lá e vou fazer Tem um projeto? Vai lá minha amiga e mete as cara Não fica com medo não Porque ninguém vai fazer Por você Aquilo que depende só de você mesmo Se cair Todo mundo cai Levanta Bate a poeira Levanta e vai lá e tenta de novo Ah, bati a cara Quebra Levanta Vai lá e de novo Porra Faz de novo Errei uma vez Duas vezes Três vezes Pronto Vai aprendendo dos erros Onde é? Errei aqui? Pera aí, vou consertar aqui Mas vou lá, vou tentar de novo Ah, errei ali Pera aí, já aprendi aqui e ali Vou lá, vou tentar a terceira vez Errou a terceira Vai lá e tenta a quarta vez Uma hora vai dar certo É sempre assim Outro exemplo aqui Esse livro aqui Olha o tamanho dessa bíblia aqui Não sei se vai dar pra enquadrar direito aí Porque tá meio escuro Vou ligar a luz aqui Antes que dá as torres 15 minutos Esse livrinho aqui Esse livrinho aqui é pra tirar licença Pra abrir empresa própria aqui na Inglaterra No ramo do transporte E eu comprei ele só por curiosidade Pra ler E tô quebrando a cabeça Com essa bosta aqui Porque eu não tô entendendo Porra nenhuma que tá escrita aqui dentro Porque é... O meu nível de inglês Não é fluente ainda E são termos que... Fiscal Termos... De coisas que eu não sei Que eu tenho que tá lendo ele Tá cheio de papelzinho aqui dentro Que eu vou lendo e vou traduzindo Tipo assim É um esforço tremendo, galera Estudar uma coisa De uma linha Que você ainda não sabe bem É fodido Mas não por isso eu vou desistir Tô aqui com ele aqui Quando eu paro Vou lá dar uma lida Paro de novo Vou lá dar uma lida E tô indo Vou anotando as coisas Que eu não sei num canto Quando eu tiver que eu sei Que eu tô preparado Eu vou lá do exame Pega licença pra ter o transporte Pra ter uma empresa própria Pra ter o meu próprio caminhão Tem intenção de comprar agora? Não, não tem Mas entanto eu já tenho a licença Documento nunca é demais Pode sempre servir Quem sabe amanhã Aparece uma ocasião De ter um caminhão bom na mão Você já tem a licença Já tem a licença Pronto, já vai lá Já compra o caminhão Já começa a trabalhar por conta própria Mas aí isso aqui é uma base Isso aqui é mais uma pedrinha Que você vai colocando em cima da outra Pra chegar lá em cima Ninguém vai me dar isso aqui E ninguém vai vir jogar na minha cabeça Aquilo que eu mesmo Tenho que correr atrás E eu não tô entendendo nada Que tá aqui dentro Porque são Igual eu falo São termos comerciais Termos jurídicos Leis Não sei o que lá Coisas que a gente não escuta No dia a dia Mas são coisas Que quando o cara Chega lá pra dar o exame Ele tem que saber Mas tá aí Não por isso eu tô desistindo Tô quebrando a cara Com a merda desse livro aqui E vou lá Quando chegar a hora certa Eu vou lá E o exame é três vezes no ano Eu vou lá Meter as caras lá E vou fazer o exame Que se foda Se der bem Se der errado Se eu bombar nele no primeiro Eu vou lá Vou dar o segundo Se eu bombar no segundo Eu vou lá Vou tentar no terceiro Na quarta Quinta Sexta Sétima vez Uma vez eu passo É assim que funciona Quase que eu pego A beirada ali E tem outro com o carro Aqui do lado Aqui Em vez do Fio de uma égua Passar logo Fica encebando Aqui do lado O lugar já é pequeno Passa logo Não Fica ali do lado Bom 15 minutos De adrenalina Com vocês Não vou alongar demais Porque senão Depois tem que editar o vídeo Beleza Fica aí o conselho nosso Curtiu Deixa like Compartilha Com a galera de vocês Depois a gente faz mais Beijo na bunda Até a próxima E fuma Tchau